Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é como poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Vou, sei que você vai querer ser Uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vaqueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou, vou ar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade igual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O clube das Winx No sonho de Bloom As mensagens de Daphne Estão cada vez mais claras O teste do professor Whiskey É bem diferente A possibilidade de tirar uma nota boa Sem muito esforço É tentadora Mas a honestidade É sempre a melhor opção E saber como resistir à tentação É a resposta certa para o teste Feitiço fracassado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Pesadelos terríveis, feitos sob medida para o inconsciente. A reunião de pais está pertinho, o tempo voa, não é? Vai ser legal ver meus pais juntos de novo. Juntos ou não, pelo menos você vai ver os seus pais. Mas essas reuniões não são música para os meus ouvidos. Tem alguma coisa errada. Parece que a Mãe Natureza está zangada. Esperem, vocês não ouviram um barulho estranho? Ah, Tecna, não é nada. Você está só imaginando. Estou morta. Eu... Eu vou direto para a cama. Não quero saber nem de barulho nem de reunião. Eu vou... Nasceu... Não . . . . . Estela, desculpe. Diga, o que foi? Por que você gritou? Eu não sei. Estava sonhando. Ah, coitadinha. Vai ver, foi só um pesadelo. Vai conseguir se lembrar o que era? Não lembro, mas era bem mais do que um pesadelo. Era como se alguém estivesse me espionando. Eu falei pra vocês, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Eu não estou entendendo. Pra que tanta preocupação? A Estela só teve um pesadelo. Eu vou dormir. Vamos voltar para a cama, ok? Estela, se precisar de alguma coisa, grita. Eu não estou entendendo. Pepe! 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 O que é isso? Musa! O que houve? Musa! O que houve? Musa! Fala comigo! Musa! Como está se sentindo? Eu não sei. Meio vazia. Deve ter sido um sonho e tanto. O que é que foi? Ouvimos um grito. Ah! É um sonho de beleza! Eu acordei de repente e vi que tinha alguma coisa errada com a Musa. Eu estava sonhando com a minha mãe. Aí de repente o sonho virou o meu pior pesadelo. Um lugar sem música. Esquisito. Eu também estava tendo um pesadelo. Primeiro a Estela, agora vocês. O que é que está acontecendo hoje? Amigas, precisamos conversar sobre isso. As coisas estão muito estranhas. Primeiro a Tecna escuta um barulho esquisito. Depois a gente tem pesadelos e aí o mundo da Musa fica sem música. O Clube das Winx volta em instantes no Boomerang. Fiquem quietas. Mista, o que a Mista tem a ver com isso? Hã? Kiko, aonde você vai? O que foi? Eu acho que o Kiko está sentindo a mesma coisa que eu. Ele quer nos dizer alguma coisa. É sobre a Mista, não é, Kiko? Flora. Ai, que bom que vocês conseguiram entrar em contato comigo. Pelo visto, aquele bicho ainda não conseguiu pegar você, Blum. Mas eu vi. Eu vi quando ele entrou aqui e quando começou a amanhecer, o bicho foi embora. Nós temos que estar preparadas para quando ele voltar. O que é que vocês acham? O que será que aquele bicho quer com a gente? Eu não sei, o que você acha? Mista viu ele entrar no seu quarto e depois disso ele começou a crescer. Ele está com raiva da gente, então está pegando uma de cada vez. Até o Kiko sentiu alguma coisa? Nós temos que tomar cuidado. E na certa, a torre nebulosa está envolvida nisso. É como se esse bicho conseguisse projetar os nossos medos mais profundos. Não brinca e pelo visto a Flora será a próxima. Eu sei. Isso tudo me faz pensar nos meus pais verdadeiros. Ai, Blum, vê se a musa te anima. Eu agora não estou muito legal. Mas pelo menos você sabe quem são os seus pais. É, eu sei quem eles são. Mas eles nem ligam para mim. O rei e a rainha de Solaria. E a princesa Estela foi criada como uma total estranha. Ai, pra que essas caras? Eu já superei isso Eles só dão bola pra mim quando eu levo pra casa uma advertência da escola E agora eu tenho que sonhar com os meus pais, é? Tadinha tela E a Flora? Tá no quarto, tentando quebrar o feitiço Depois que as Trix transformaram a mista em uma abóbora, Flora resolveu ajudar Ela quer encontrar uma poção que faça a mista voltar a ser humana Por falar em feitiços, Bloom, o que houve com seu príncipe? Se está falando do Brandon, saiba que ele é só um amigo meu E eu não vejo ele há bastante tempo Eu posso esperar por hoje à noite Depois que a gente cansar as fadinhas com os pesadelos terríveis Vai ser a vez da Bloom E ela que se prepare pra essa experiência E aí E aí E aí E aí Ah não, Flora! É agora, Blum! É horrível! Magia Winx! Podem desistir, morar com toda fé que temos na magia Sei que vamos derrubar as fris Abram alas para mim Abram alas Toma o gás Abuja Valeria Vá! Venham! Vamos acabar com ele! Vai, Flora! Não se preocupe comigo. A Bloom é que está em perigo. E você tem que ajudar. Por quê? Tudo bem? Sou por que você gostou. Não estou fazendo isso. O pesadelo da noite passada nos enfraqueceu. Saia, Bloom, acorda! Onde está ele? Para onde ele foi? Lá pra baixo, vamos! Onde está ele? Nosso monstro está precisando de uma mãozinha. Você que se aproximou? Você que me toca? Como é que você quer? Eu estou com isso. Não vou deixar de me matar. Não vou deixar de me matar. Não vou deixar de me matar. Eu não vou deixar de me matar. Gente, eu não posso! Eu não consigo! Voltamos já com o Clube das Winx, no Boomerang. O que é que está acontecendo? Estamos exaustas? Não sei não, mas pelo visto as Winx ainda podem nos vencer, mesmo cansadas. Ah não, eu tenho que resistir. Pois é, querida. Acho que suas amigas não podem fazer mais nada por você. É prisioneira do próprio medo. Mas que barulho é esse? O que estão fazendo com minhas alunas? O que estão fazendo com minhas alunas? Ah! 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 Tomei isso! Ah! 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 O que aconteceu aqui é o que aconteceu aqui? Não temos ideia, dona Faragonda. Só sabemos que esse monstro esquisito... começou a nos atacar. E nem dá para imaginar o que aconteceria... se a senhora não tivesse aparecido. Ah, Kiko, sabia que para mim... você é um coelhinho muito bonzinho? Com toda certeza a senhora Griffin vai nos explicar. Bom, é o que eu espero. Aquelas cinco ridículas... ainda vão se ver conosco. Pelo menos hoje o tempo está uma maravilha. Engraçadinha. O que esperava por vocês, desmioladas? Viu, eu não disse? Silêncio! Graças a vocês eu tive que ouvir todas as reclamações de Griselda. Eu nunca vou perdoar isso. E não farão isso de novo. Sim, senhora. Não faremos de novo. Eu disse, silêncio! Não farão isso de novo porque não pisarão mais aqui... nem hoje, nem nunca. Agora saiam daqui. E espero que esta seja a última vez que nos vemos. Talquitas sejam essas cinco Wands. Elas vão pagar caro. Vamos derrotá-las! No próximo episódio... Em Fonterrubra, os especialistas fazem uma demonstração de suas habilidades. Blue encontra novamente Brandon. Mas ele está com o Diáspro, uma linda e misteriosa garota. Quem é ela? Blue não gosta do que descobre sobre Brandon. O Clube das Winx! O Clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sobe o signo das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! Não estamos sóis então! Nós somos mais que irmãs! Amigas tão felizes voando assim! Com a magia do Clube das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx!